Gosta de comer cuscuz, né galera? E aí? Como é que vocês estão? Cuscuz é vida, como li lá no vídeo do camarada, né? Cuscuz é vida, cuscuz é saúde, ó, mais aqui, ainda tem mais aqui ainda, ó, nossa senhora, quem tá afim de cuscuz aí, dá uma curtida aí. Se você não é inscrito, meu amigo, não perca tempo, se inscreva lá, bora lá comer um cuscuzinho, ó, da hora, fresquinho, isso aí, valeu, até o próximo vídeo.